O tema de hoje é feminismo. O que elas fazem? O que elas comem? O que elas querem fazer comigo? Me esqueça, não mudou minha reportagem. Mentira! A gente fala do feminismo hoje, no sábado, dia que eu estou postando esse vídeo no nosso canal do YouTube. Se você já se inscreveu no canal do Brechando, já temos alguns vídeos bacanas, viu? Beleza, esse é o segundo vídeo do Brechando Blog, que são matérias que a gente vai fazer em forma de vídeo durante janeiro e talvez em fevereiro. Vou pensar muito no caso de vocês se eu vou colocar vídeos em fevereiro. Mas vamos falar de feminismo. Recentemente, a ministra da Maris Alves falou que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Mostrando que há conta de gênero, que as mulheres podem vestir somente rosa e cores relacionadas, mas eles estão e os garões de azul. Mostrando que ainda o mundo é sexista pra caramba. Se em pleno 2019, século XXI, o machismo ainda impera até no poder brasileiro, imagine durante o século XX. A feminina surgiu durante os anos final do século XIX e início do século XX com as sufragistas, que eram mulheres que lutaram pelo direito de votar. Sim, até os anos de 1900, mulheres que em vários países, inclusive países europeus, não podiam escolher os políticos. Sabia que a primeira eleitora no Brasil é uma mulher moçanoense chamada Celina Guimarães? Pois é, durante a década de 20, Celina foi incentivada, principalmente por o Juvenal Lamartine, governador do Estado na época, a ser uma eleitora pra decidir quem iria votar. E isso estimulou várias outras mulheres a aderirem à política brasileira. E temos Alzira Soriano, a primeira prefeita eleita aqui no Brasil. Eu tava falando isso com um amigo meu no WhatsApp segunda-feira, que meu filho me fez na porrada, porque eu levei muita porrada pra saber que eu tinha que resistir pra não ser alimentada pelos padrões estabelecidos na mídia, pela sociedade, e dentre outras coisas. Porque eu acho que se eu fosse aderir, eu não ia estar com o cabelo de chapinha, loiraça, magra, com o cibiche baleado, ou famosa por fazer inúmeros livros e cirurgias antes dos 30 anos. Eu acho que se depender da sociedade, eu seria uma mulher assim. Mas, não, eu já sou uma pessoa que nunca fez cirurgia plástica, anda no efeito sanfona quase toda hora, meu cabelo é cacheado e eu visto roupas que não são muito femininas, mas também elas mantêm um toque de elegância. Bem, você quer um pouco. Enfim, brincadeiras à parte, mas o feminismo surgiu quando um bullying falava assim, Ah, você precisava limitar o cabelo, ou quando um dia você precisa emagrecer. Ah, mas você não pode pintar o cabelo colorido. Isso é coisa de pessoas adultas e homens. Ou falar assim, mulher não escuta rock and roll, quem escuta é homem. Quem diz que mulher pode ir pra uma roda de polga? São essas frases que eu mais escutei em toda a minha vida. Acho que foi isso que mostrou a resistência, assim, dizer, Eu não posso também querer ser enfiada numa caixinha que os outros querem, mas eu também não quero entrar nessa caixinha. Então, eu falei, eu não vou fazer as coisas do meu jeito. Então, o feminismo mostrou que eu posso ser o que quiser, eu posso atuar como quero e tomar o mundo na minha vida. E apesar das críticas até hoje sobre isso. Mas eu acho que se não fosse feminismo, a minha vida estaria muito a modo sua mesmo. Infelizmente, nos colégios, a gente não tem muito acesso à história contemporânea. A gente sabe muito por cima, muito rápido. Às vezes, em cima, no terceiro ano, a gente sabe quase em cima do processo seletivo à universidade. Então, mas eu admirava muito a história do feminismo aqui no Brasil, como Berta Lutz, a Semana de Arte Moderna, que surgiram muitas mulheres feministas, como Tarsila da Amaral, Pagun. Também falava da famosa Eulora Penteado, que ela fez o que ela queria, mesmo sem dar a aristocracia paulista. Então, foi um período muito bacana no Brasil, que mostrou as mulheres empoderadas. E eu sempre admirei mulheres que tomavam conta do seu próprio destino. Mulheres como Jona Dark, Helena de Troia. São mulheres que, mesmo em suas épocas, como que eu dominava, elas eram mulheres que dominavam. Mesmo assim, a mulher só pode ter o direito que ela quisesse a partir de 1900, século XX. Então, isso é uma coisa muito assustadora. O feminismo surgiu da forma como a gente conhece hoje como feminismo liberal, que é aquele de a mulher tem que ser o que ela quiser, meu corpo, minhas regras. Tem o feminismo radical, que chamamos também clarinhosamente de radfem, que acha que o homem tem que acabar, assim, a sociedade patriarcal tem que acabar de uma vez, que não deveria existir nem nada da participação masculina no direito da mulher. E tem o feminismo negro, que é o feminismo relacionado às mulheres negras, que, além de sofrerem o machismo, elas também sofrem com o racismo diariamente. E olhem, não é frescura. Precisa, sim, desse feminismo negro. E por que o feminismo é importante? Quando uma pessoa estabelece que a mulher tem que vestir apenas rosa, mostra que o feminismo é importante. Quando um homem fala que as feministas precisam ser queimadas em um meme, durante uma campanha para vereador, e achando mó e assadão, mostra que o feminismo é necessário. 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 E a mulher tem que vestir apenas o feminismo. Tchau.